Minha vizinha O que lhes vai fazer? A crise instalou-se, nem as consegue vender A couve ninguém compra, nem na loja nem no mercado Vai ter de vender o grelo antes que fique espigado A couve está grelada, ela vende o grelo A crise instalada, ela vende o grelo O comércio está fraco, ela vende o grelo Há quem o queira dado, mas ela só vende o grelo A couve está grelada, ela vende o grelo A crise instalada, ela vende o grelo O comércio está fraco, ela vende o grelo Há quem o queira dado, mas ela só vende o grelo Estradar ela não vai, o grelo vai bem com tudo Cozido ao arroz de grelo, o grelo é bom com tudo Leva-o sempre ao mercado, para quem o quiser comprar Qualquer dia com a crise, até o grelo vai grelar A couve ninguém compra, nem na loja nem no mercado Vai ter de vender o grelo antes que fique espigado A couve está grelada, ela vende o grelo A couve está grelada, ela vende o grelo O comércio está fraco, ela vende o grelo Há quem o queira dado, mas ela só vende o grelo A couve está grelada, ela vende o grelo A crise instalada, ela vende o grelo O comércio está fraco, ela vende o grelo Há quem o queira dado, mas ela só vende o grelo A couve está grelada, ela vende o grelo A couve está grelada, ela vende o grelo A crise instalada, ela vende o grelo O comércio está fraco, ela vende o grelo Há quem o queira dado, mas ela só vende o grelo A couve está grelada, ela vende o grelo A crise instalada, ela vende o grelo O comércio está fraco, ela vende o grelo Há quem o queira dado, mas ela só vende o grelo Há quem o queira dado, mas ela só vende o grelo Há quem o queira dado, mas ela só vende o grelo